Olá, seja muito bem-vindo ao canal TecCode, e nessa aula nós veremos como ordenar valores. É um assunto bastante interessante, porque você pode ordenar valores tanto numéricos como caracteres. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, nomes em ordem alfabética, é o mesmo pensamento que você vai utilizar. Então, vendo essa aula aqui, você vai conseguir entender como fazer qualquer tipo de ordenação. Eu tenho aqui uma sequência de números desorganizados, então 5, 9, 16, 57, completamente desorganizado. E o que nós queremos fazer é, basicamente, organizá-los em ordem crescente. Primeiramente, para ter essa sequência, nós temos que ter a noção de que essa sequência estará dentro de um vetor. O vetor, você já deve saber, é uma variável composta, onde nós podemos guardar vários elementos que são do mesmo tipo. Nesse caso aqui, é um vetor do tipo inteiro. Então, nós temos 7 índices, já que o vetor é formado por índices. Para mostrar essa ordenação de valores, eu estarei fazendo com o pseudocódigo. Então, o que acontece? No pseudocódigo, os elementos de um vetor, eles são assim mesmo. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 elementos, cada um vai ficar num índice. Mas, numa linguagem de programação, você já deve saber que os índices, eles começam com 0. Então, nesse caso, seria de 0 a 6. O elemento 2 ficaria na casa 0. O elemento 9 ficaria na casa 1. O 16 na casa 2. E assim até o 6. Então, quando você for fazendo a linguagem de programação, você vai ter que inverter o código, começando ele com 0 e não com 1. Então, não se confunda. Bom, como nós faremos essa ordenação? Nós vamos comparar o primeiro elemento com os elementos que estão à direita dele. Então, eu vou comparar primeiro o 5 com o 9, depois o 5 com o 16, depois com o 57 e assim por diante. Por que eu vou fazer isso? Eu quero deixar todos os números que são menores para a esquerda e os números maiores para a direita, já que nós queremos colocar ele em ordem crescente. Se fosse decrescente, aí seria o contrário. Então, nós faremos uma pergunta para cada comparação. Eu vou perguntar, 5 é maior do que 9? Se isso for uma verdade, nós temos que trocar os lugares, trocar os valores. Então, o 5 vai para o lado do 9 e o 9 vai para o lado do 5. Nesse caso aqui, já está ordenado, porque o 5 já está na esquerda e o 9 já está na direita. Então, aqui nós não precisamos fazer a troca. Só que preste atenção, eu não estou comparando o 5 com o 9. O 5, ele está no índice 1. Então, na verdade, a pergunta é a seguinte. Aquilo que está dentro, o conteúdo que está dentro do índice 1, ele é maior que o conteúdo que está no índice 2? Porque, na verdade, é essa a comparação que nós estamos fazendo. Não é somente o 5 com o 9, mas sim o conteúdo que está no índice 1. Daqui a pouco você vai ver como fazer isso daí no código. Então, nós já comparamos o conteúdo que está no índice 1 com o conteúdo que está no índice 2 e não foi preciso fazer nenhuma troca. Agora, nós vamos continuar. Então, eu vou comparar o 5 com o 16. Já está correto, então, o 5 está na esquerda, ele é menor que o 16. Então, não acontece nada. Vamos continuar. Agora, eu vou comparar o 5 com o 57. 5 é maior que 57? Não, então, continua. 5 é maior do que 7? Não, então, continua. 5 é maior do que 2? Epa, então, aqui está errado. Eu falei que os menores têm que estar no lado da esquerda e os maiores à direita. Então, aqui é necessário fazer uma troca. Já fiz a troca, então, o 2 ficou para a esquerda e o 5 à direita. E nós vamos continuar agora. Então, vamos continuar comparando aquilo que está no conteúdo do índice 1. Então, agora, comparando com o índice 7, 2 é maior do que 3? Não. Então, aqui também não precisamos fazer a troca. Terminou essa rodada de comparar o índice 1 com os outros? Agora, nós vamos para o próximo. Então, nós vamos para o 2. Agora, o 2 será comparado com todos aqueles que estão à direita. Então, será o... 9 é maior do que 16? Não. Então, continua. 9 é maior que 57? Não. Então, continua. 9 é maior do que 7? Epa, aqui, o 9 é maior do que 7. Então, temos que fazer a troca. Fiz a troca. Agora, vamos continuar. 7 é maior do que 5? Epa, aqui também está errado. Então, vamos fazer a troca. Fiz a troca. Vamos continuar. 5 é maior do que 3? Sim, é maior. Então, nós temos que fazer também a troca. Já fiz a troca. Agora, nós vamos para a próxima rodada. Então, a próxima rodada é comparar o que está no índice 3 com os da frente. Então, nós vamos comparar o 16 com o 57. Depois, com o 9. Depois, com o 7. Depois, com o 5. Terminei essa rodada. Passa para o 4, compara com os da frente. Depois, o 5, compara com os da frente. O 6. E daí, acaba. Terminando toda essa comparação que nós fizemos, você vai perceber que nós ordenamos os valores. Tá, você entendeu agora como ordenar. Só que como fazer isso via código. Então, agora eu vou explicar para vocês a lógica que nós faremos através das variáveis. Eu desordenei novamente. E eu criei aqui três variáveis. Uma variável chamada ex, de esquerda. Uma variável d, de direita. E uma variável auxiliar. Você tem que pensar o seguinte. Essa variável da esquerda, ela está com o valor que está na esquerda. Então, ela está com o valor 5, apesar de não estar aparecendo nada aqui no círculo. A variável d, ela está com o valor da direita, que é o valor 9. E a auxiliar está vazia. Então, nós vamos fazer aquela mesma comparação novamente, para ver como faz a troca. Então, eu começo com o 5, comparando com o 9. Eu vejo que não precisa, então eu vou para o próximo. 5 com 16, não precisa. 5 com 57, também não precisa. 5 com 7, não precisa. 5 com 2, opa, 5 é maior do que 2, e ele está na esquerda. Então, aqui precisa fazer a troca. Como que nós faremos a troca com o auxílio dessas variáveis? Então, como eu falei, a variável da esquerda está com o valor 5, a variável da direita está com o valor da direita, que no caso seria o 2, nesse momento, e a auxiliar está vazia. Então, como eu faço essa troca? Se eu fizer apenas isso aqui, passar o 2 para o lado da esquerda, ele vai fazer uma cópia do 2 e vai sobrescrever o valor atual, que é 5. Então, você percebe que o valor 5 é perdido. Como que agora eu vou colocar o 5 para a direita, se eu perdi o valor 5? As duas variáveis, nesse momento, estão valendo 2 agora. Então, eu não consigo fazer uma troca. Eu apenas troquei o 2, mas o 5 não. Então, para fazer essa troca, nós faremos o seguinte. Antes de enviar o 2 para a esquerda, primeiramente, nós faremos uma cópia desse 5, para nós não perdermos ele. Então, como a gente faz isso? A gente faz uma cópia do 5 para auxiliar. Agora, momentaneamente, esse auxiliar vai guardar o 5 para a gente. E agora, sim, nós transferimos o 2 para a esquerda. A variável da esquerda e da direita estão com o valor 2. Agora, eu tenho o valor 5, ele não se perdeu. Então, o que eu faço? Eu pego esse 5 e envio para sobrescrever aquilo que está na direita. E olha só, nós fizemos a troca. Agora, a variável da esquerda está com 2 e a variável da direita está com 5. Vamos continuar. Então, eu já fiz a troca. Vou continuar comparando. Então, eu vou comparar com o 3 agora e não precisa fazer a troca. Terminou essa rodada, ele vai para o 2, para o índice 2, comparar com o índice 3. Então, o 9 é maior que 16, não precisa trocar. Com o 57, não precisa trocar. Com o 7, epa, aqui precisa trocar. Então, o 9 é maior do que 7. O 9 tem que ir para a direita e o 7 tem que ir para a esquerda. Então, é a mesma coisa. O que nós fazemos? Primeiro, enviamos para auxiliar. Aquilo que está na esquerda será feito uma cópia para auxiliar. Agora, se aquilo que está na direita passa para a esquerda. E, por fim, a cópia que nós armazenamos ali momentaneamente vai passar para a direita. Dessa forma, nós fizemos a troca. Isso é um padrão. Então, sempre que nós vamos fazer a troca, nós fazemos isso. Agora que você entendeu a lógica, vamos ao código. Eu tenho aqui dois loops, um dentro do outro. Por que eu preciso de um loop dentro do outro? Porque eu tenho aqui que comparar um índice com outro índice. Então, nesse caso, eu quero primeiramente comparar o índice 1, o valor que está dentro do índice 1, com o valor que está dentro do índice 2. E para fazer isso, nós precisamos desse loop composto. Veja bem, eu coloquei ali um loop for, que no visualg é para. Então, é para uma variável chamada esquerda, que é esse. Ela vai começar com o valor 1 e vai até 7, que é o primeiro índice ali que nós vamos comparar. Veja que eu coloquei das mesmas cores para vocês se identificarem. Então, o amarelo é o índice 1. E dentro desse para, nós colocamos outro para, onde terá uma variável D, que começa... Preste atenção na lógica. Essa variável vai inicializar com o valor da esquerda mais 1. Por que isso? A esquerda está valendo 1. Então, está certo, nós temos que comparar o índice 1 com o índice 2. A variável da direita, ela vai começar com o valor da esquerda, que é o 1, mais 1. Então, na verdade, ela começa com 2. E olha lá, nós estamos agora certinho. Nós estamos comparando aquilo que está na primeira com aquilo que está na segunda, na segunda casa. Só que preste atenção aqui. Isso que eu falei que a variável D, ela começa com a esquerda mais 1, só acontece uma vez, que é quando o loop se inicia. Então, nesse caso, como foi a primeira vez, a variável D recebeu esquerda mais 1. Na segunda rodada, que ele vai ser incrementado, isso não vai acontecer mais. A variável D vai ficar apenas incrementando. Então, vai ser 1 com 2, incrementou 1 com 3, incrementou 1 com 4, incrementou 1 com 5, 1 com 6 e 1 com 7. E então, ele para, porque ele vai ver que o limite, eu determinei que seria 7, então ele não pode continuar. Você percebe que nós fizemos uma rodada, que é comparar 1 com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminou essa comparação, o que acontece? Ele tem que ir para o índice 2. E é realmente isso que vai acontecer, porque como acabou o 7, então ele vai subir lá para cima, e a variável da esquerda vai ser incrementada para 2. E o loop recomeça, lembra que eu falei? Toda vez que ele recomeça, então o D recebe a esquerda mais 1, funciona, depois nos próximos não. Então, ele vai funcionar, ele vai receber a esquerda, que está valendo 2 mais 1, então vai valer 3. Então, agora ele vai comparar o 2 com 3, vai incrementar. Agora o D vai ficar incrementando apenas. Então, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6, 2 com 7, acabou, atingiu o limite, ele volta para cima valendo 3. E assim sucessivamente. Então, a variável D vai receber a esquerda mais 1, então a esquerda está valendo 3, mais 1, que vai dar 4. Então, continua, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 7. E depois ele vai ficar incrementando até o 7. Chegou no 7, atingiu o limite, e nós terminamos o algoritmo. Eu coloquei aqui para vocês verem o que acontece internamente dentro desse loop composto. Então, você vê que na primeira rodada ele compara 1 com 2, com 3, 4, 5, 6, 7. Na segunda rodada ele compara menos, então ele compara a partir do 2, 2 com 3, com 4, 5, 6, 7. E ele vai diminuindo, a cada rodada ele compara menos, até por fim comparar o 6 com o 7. É só para vocês terem uma noção do que acontece, o pensamento, digamos assim, do computador, na hora que nós fizemos esse loop. Agora, vamos colocar a mão na massa. Então, abra o seu visualg, ou a sua IDE, onde você pode fazer a conversão desse algoritmo para a linguagem que você preferir. Então, eu chamei aqui de algoritmo, eu chamei de exercício de ordenação de valores. E vamos começar criando as variáveis que nós vamos precisar. Então, eu vou criar aqui uma variável C, do tipo inteiro. Uma variável esquerda, direita e auxiliar, que são as três que nós utilizaremos, também do tipo inteiro. E vamos criar o vetor. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de ordenação. Será um vetor de 1 a 7, onde eu poderei guardar sete valores do tipo inteiro. Então, a primeira coisa que nós faremos é ler esses sete valores. Vamos deixar o usuário decidir esses números. Isso aqui você até deve saber fazer. E depois que nós já tivermos todos os valores, nós vamos ordenar esses valores. Vamos criar aqui um loop, somente para pedir esses valores. Então, nós faremos um para, que começa de 1 e vai até 5. Escreva L e nós vamos pedir. Então, digite um número. E quando a pessoa digitar, vai ser guardado nesse vetor. Então, o vetor se chama ordenação. Vai guardar na posição C. Depois, vamos ordenar esses valores. Então, nós já temos o nosso vetor preenchido. Agora, vamos criar outro loop. Então, para. Da mesma forma que nós vimos lá. Esque, de esquerda, vai começar com 1 e vai até 7. Nesse caso aqui, eu coloquei 5. Você altera para 7. São sete números que serão digitados. Faça, fim, para. E dentro nós teremos mais um loop. Que é o loop da direita. Então, nós criamos mais um para com a variável D, que vai inicializar com a variável da esquerda, mais 1, até 7. Se você ainda não entendeu isso daqui, volta ao vídeo e reassiste antes de continuar. Agora, dentro desse loop, nós colocaremos o código que é para fazer a troca. Então, nós temos que verificar se aquilo que está na esquerda é maior do que aquilo que está na direita. Se nós queremos fazer uma verificação, só tem um tipo de estrutura que dá para fazer isso, que é o if. Então, nós faremos se, se o meu vetor ordenação na posição da esquerda for maior que o meu vetor ordenação também, que está na posição da direita, veja bem que eu estou comparando a variável ESC com a variável D. A variável ESC já está com o valor 1, porque eu falei ali, para ESC recebe 1. Então, ele começa com 1. E da direita já está com 2. Então, eu estou comparando já aquilo que está na posição 1 com aquilo que está na posição 2. O que eu faço, então, se isso for uma verdade? Eu tenho que fazer a troca, né? Se aquilo que está na esquerda for maior que aquilo que está na direita, então está errado. Eu tenho que fazer a troca para poder arrumar. Então, como eu faço isso? Nós já vimos lá que nós temos que primeiro armazenar uma cópia daquilo que está na esquerda dentro da auxiliar. Então, nós fazemos a auxiliar receber essa cópia daquilo que está na ordenação, na posição da esquerda. Porque daí ele não se perde. Em seguida, nós podemos sobrescrever aquilo que está na esquerda. Então, eu coloco a ordenação na posição da esquerda. Agora sim, ela pode receber aquilo que está lá no lado direito para fazer a troca. Por fim, eu já preenchi a auxiliar, já preenchi a esquerda. Agora, eu vou preencher a direita com aquilo que nós guardamos, que está na auxiliar. E pronto, nós já fizemos a troca. Aí, ele vai subir, vai incrementar, vai subir, incrementar. Da mesma forma que nós vimos no slide. Repetindo, se você não entendeu, volta e reassiste. É dessa forma que você vai aprender. Então, nós já lemos esses valores, já armazenamos eles no vetor que o usuário digitou. Em seguida, nós ordenamos esses valores. E agora, vamos mostrar na tela o resultado, que é em ordem crescente. Antes de mostrar, eu vou limpar a tela. Então, limpo a tela. E mostrar uma mensagem. Eu vou escrever números ordenados. E para mostrar esses valores, você pode até copiar aqui em cima, esse loop. Copia. Cola aqui embaixo. Você apaga esse leia. E aqui no escreva, eu vou mostrar os valores. Então, nós colocamos o vetor ordenação na posição C. que a princípio, ela é 1, depois 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou concatenar com o espaçamento para os números não ficarem muito grudados. Então, você concatena com o mais ou com a vírgula. E nós terminamos o nosso código. Vamos executar. Ele está pedindo números. Então, digite um número. Aqui do lado, você pode acompanhar o vetor sendo preenchido em todas as posições. Então, inicialmente, eles estão com 0. Eu vou digitar o valor 15. Apertei Enter. Você pode ver que o 15 foi preenchido aqui na posição 1. 78 foi preenchido na posição 2. E assim por diante. 10, 8, 2, 5. Ele deu um erro. Porque ele não reconheceu esse mais. Acho que com vetores ele não funciona. Eu sei que de outras formas ele já funcionou esse mais. Então, vamos trocar pela vírgula. Que também concatena. Então, você coloca a vírgula. E ele será concatenado com o espaço. Vamos executar novamente. E digitar novamente os números. Eu vou colocar aqui alguns números aleatórios. Então, eu vou digitar 10, 6, 45, 85, 78, 10 e 25. E olha lá que legal. Ele ordenou os valores. De baixo para cima, do menor para o maior. Vamos executar novamente. E agora, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o contrário. 10, 9, 8, 7, 6, 5 e 4. E ele ordenou normalmente. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ele está funcionando normalmente. E se você quiser mais números, você pode aumentar o número do vetor. Então, aqui eu coloquei apenas 7 números. Mas, se você quiser, por exemplo, 50. Só você colocar o 50 aqui para todos os loops. E ele vai fazer a mesma coisa com 50 números. 100 números, 1.000 números. Quantos números você quiser. Lembrando, mais uma vez, que aqui eu estou fazendo no pseudocódigo. Então, veja que eu coloquei os loops para 1 até 7. É um vetor como se ele estivesse com o índice de 1 a 7, porque é o que acontece no pseudocódigo. Lá no algoritmo realizado nas linguagens de programação, no caso, seria do 0 ao 6, se você quisesse guardar 7 números. Então, você coloca ali o para C, recebe 0 até 6. A esquerda recebe 0 até 6. A direita recebe 0 até 6. Porque é como funciona o vetor nas linguagens de programação. Qualquer uma linguagem de programação funciona assim. E como eu falei, você pode ordenar também caracteres. Então, eu vou deixar como um exercício para você ordenar uma sequência de nomes. Então, você digita lá Maria, José, Paulo. E depois, no final, tem que mostrar os nomes ordenados em ordem alfabética. O pensamento é o mesmo. Você só tem que criar uma lógica para como fazer essa ordenação. Espero que você tenha gostado, que isso possa te ajudar nos seus estudos. E nós nos vemos na próxima aula. Até mais!